Música Ah, tá bom Desculpa, então Ah, tá bom Camil, aremos um O Alemãe Marquinhos Marquinhos Você viu o que? Simó Simó Marquinhos Boa, senhora Marquinhos Boa, bastante E uma dessas aqui? Aí sim, hein Você domina o que eu sou nesse canal? Também Vem namorar? Não Vamos ver Vale, tá bom Acha que vai aprender Vão me A sustentabilidade Entrou-te ao lado Brat-sleeping Dark-secret-dancing I've been to my soul What a wonderful world The moment of the rainbow I'll submit to you as guests Are also on the faces For people walking by I see friends shaking their heads And say, how do you do? They really say I love you I see babies Crack I watch them grow They'll learn much more than I never knew And I've been to my soul For the wonderful world And I've been to my soul Música Música eu sei que é aí uma festa das pessoas que vem realizando a música que é que você tem? eu também quem é seu nome? quem é? quem é? demais oi? sempre tem que estar moleque? não, eu sei você quer que sempre tem? eu quero com certeza com certeza Boa vez, corte o evento Boa vez Por issoimamos tudo ao trabalho Éato na cidade e saltarei Você é muito hermoso 된 Zahl Qu signals sobristas Música Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.